A segunda-feira foi de muito trabalho para limpar os estragos provocados pelo vendaval que atingiu cidades do oeste paulista. Martinópolis foi a que mais sentiu a força do vento. Casas ficaram destelhadas, muros desabaram e dezenas de árvores caíram. Telhas no chão, partes da estrutura do teto da casa destruídas e um cenário desolador para vários moradores em Martinópolis. Estragos deixados pelo temporal que atingiu a cidade. O seu José Vicente, de 87 anos, diz que nunca passou por nada parecido. Está brincando, eu estava lá na varandinha, lavando uma vazia lá. Susto danado. Eu dei aquele susto que já veio um pedaço de galho pequeno, bateu em mim, aí eu corri para dentro da minha porta do cozinho e corri. Ventaria muito forte, né? A sorte que ela age ali, não afetou ninguém, né? Graças a Deus, foi estrago, foi só material. No bairro Grevilha, edículo onde morava o Antônio e a família, ficou toda destelhada. O aposentado, que estava no local na hora da ventania, conta ainda assustado, que só teve tempo de pegar a esposa e os filhos e correr para tentar se proteger. Por sorte, ninguém ficou ferido. Questão de segundo, não tem momento para pensar em nada. O que a gente pensou foi nas crianças e na minha família. Os moradores do bairro disseram que também choveu granizo. O Vendaval derrubou árvores e galhos, que exigiram o uso de máquinas pesadas da prefeitura para limpeza. A Defesa Civil esteve ontem nos lugares afetados e informou que já iniciou o acompanhamento para prestar apoio às famílias. O primeiro serviço é verificar se a família vai ficar desabrigada ou desalojada. Posterior a isso, a gente faz um trabalho com a assistência social e a Defesa Civil para verificar qual a ação de recuperação que a Defesa Civil vai estar ofertando para cada uma dessas famílias. Tamanha a força do vento que esse barracão na APAI, em Martinópolis, não só desabou, como ficou todo retorcido. Cobria uma área de 800 metros quadrados. Aqui funcionava uma pista de ecoterapia. Por sorte, não estava tendo nenhuma atividade, por se tratar de um domingo. E os animais, os cavalos, também não estavam aqui. O prejuízo estimado, segundo a diretoria da APAI, é de aproximadamente 300 mil reais. Por enquanto, as atividades da ecoterapia vão ficar suspensas, porque não tem condições, né? A gente tem que ver como a gente vai fazer para esse material. A gente vai limpar, como vai limpar, que destinação a gente vai dar e como a gente vai fazer para fazer uma nova estrutura. Em rancharia, o vendaval também causou uma onda de estragos. Derrubou muros, como da base da Polícia Militar e de uma entidade assistencial. Árvores e galhos também caíram pela cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registros de vítimas.